Tu raspa o saco, não? Raspa o saco, tu? Qual a roma que raspa o saco aqui? Uns quatro, tá aí. Não, mas é foda quando a mulher pega e se raspa o saco. É foda, bicho. Esse dia a mulher me pegou lá em casa, tava tranquilo. Eu ia viajar no outro dia. Isso aconteceu, tava tranquilo. Isso aboei. Fazendo nada. Mulherada, não interrompa esse momento. É um momento muito delicado. É uma operação pra fazer isso aqui. O senhor que é médico, tá ligado? Eu tive que colocar um catetras. Porque o senhor que é médico não sabe. Se cortar uma veia do saco, acabou o seu mundo mesmo. Você morre só no... Ah, cortei! Eu morri! Você morre! Eu tava tranquilo aqui, ó. Tranquilo. Já tinha a coisa da bola de lá. Já tava no Benjamin Button aqui. O saco parece o Benjamin Button, né? Eu penso que é de pulsa em máscara, né? Tava aqui. A derrota abriu a porta do boxe aqui, ó. Tá raspando o saco, senhor? Tá raspando o saco, senhor? Vai viajar sozinha. Vai viajar sozinha. Por isso que tá raspando o saco, senhor? Não, é porque eu sou limpinho. Pô, limpinho, caralho, em casa você não lava o pau. Aí vai viajar pra raspar o saco agora, porque... Eu não mereço um saco raspado, né? Piauí merece. Quem você vai comer no Piauí? Quem? Aí eu até falei, uma jumenta. Vai que eu tô lá tranquilo, aparece uma jumenta, eu como uma jumenta. Vai tomar no cu. Eu já vou falar, vai tomar no cu. E sair do banheiro com o saco raspado, outro não. Ficou piquinho. Ei! A mulher, quando ela quer se vingar de você, ela se vinga com a mesma moeda. Ela foi no amarinho, pegou o meu bater e começou a raspar o piquito. Sem nenhum remorso, sem nenhuma delicadeza, porque ela não tem um saco, ela não precisa segurar, ela não precisa se concentrar. Tava só aqui. Eu falei, e você? Tu vai ficar em casa? Por que tu tá raspando o piquito? Ela falou, não sei, vai que eu tô em casa, aparece um cavalo aqui em casa. Ela falou, não sei, vai que eu tô em casa.